Gente, meu amigo Paulinho da Força, vem cá Paulinho, uma salva de palmas! Obrigado Paulinho! Obrigado Ivan, quero cumprimentar aqui a todas as mulheres, todos os homens, cumprimentar o Ari, amigo Ari, que já apoiou o Ari, faz uns 30 anos que eu apoio o Ari, aí pra gente ele ganhou, juntou com o Ivan e ainda ganhou uma eleição. Então, foi uma satisfação aqui quando ele ganhou, porque era uma luta de alguns anos, de algum tempo, mas eu quero cumprimentar todos vocês, cumprimentar especialmente os prefeitos, vereadores, porque uma creche, a creche ajuda não só as crianças, mas ajuda especialmente as mães, porque sabe que vai deixar a sua filha ou seu filho numa creche e vai ser bem cuidado. Então, os professores que estão aqui também, que vão cuidar das crianças, com certeza, sabem da importância de uma creche. Na verdade, estamos vindo aqui hoje de uma entrega de tratores, nós conseguimos entregar hoje 13 tratores para 13 cidades diferentes, especialmente daquelas que têm assentamentos, que as pessoas trabalham no campo, mas o total de tratores que vamos entregar é de 46, são 46 cidades, mas fizemos aqui a entrega simbólica hoje de 13, uma delas, um dos tratores, para São Lourenço da Serra. Então, já ficou um aí, né? Os prefeitos já estão levando os seus tratores. Essa é uma batalha que a gente travou para que a gente pudesse fazer com que o agricultor, a pessoa que trabalha no campo, pudesse ter um pouco mais de instrumento para trabalhar. E a minha função, como deputado federal, é procurar dinheiro, procurar recursos. A prefeita de Andradina está aqui, deve também receber seu trator. A função do deputado federal é buscar dinheiro, é buscar recursos. Então, eu procuro a minha função em Brasília, eu sou, vocês sabem, a minha luta em defesa dos trabalhadores, especialmente dos aposentados e agora da agricultura familiar, porque no governo federal o Ministério do Desenvolvimento Agrário pertence ao Solidariedade. E eu, nas horas vagas, então, a minha luta é para conseguir recursos. Conseguimos, aqui no governo do estado, liberar um pouco de recursos para construir essa creche. Estamos conseguindo, junto com o governador Marcio França, que é meu parceiro, meu amigo, que foi deputado comigo, e conseguimos com ele também, que trouxemos para cá 600 mil reais para recapear a cidade. Eu sei que não tem muito buraco na cidade aí, mas... Aí você sabe que é um programa que o governador Marcio França fez, junto comigo, junto com vários amigos, porque a cidade de São Paulo, você anda em São Paulo, as rodovias são os tapetes, né? Aí você chega na cidade tudo desburacado. Por quê? Porque a crise econômica, ela afetou a União, afetou as empresas, afetou o emprego, 13 milhões de pessoas perdendo empregos, né? Mas afetou muito as prefeituras. Aí as prefeituras, entre tocar o dia a dia, pagar salário, ele preferiu fazer isso do que recapear a cidade. E um dos programas, então, que o governador Marcio França, que foi vice-governador e assumiu o governo agora, foi fazer um programa para que pudesse pôr em prática no estado todo. E, felizmente, eu acho que da competência da equipe dele, de conseguir, com quase todas as cidades do estado, recebesse recursos para poder recapear a cidade. Provavelmente, os 600 mil reais não vai dar para recapear toda a cidade. Então, eu quero, Ari, eu sei que o Marcio França vai investir um bilhão de reais em recapeamento. Então, eu sei que ele deu um pouco para cada cidade, para cumprir a lei, porque até amanhã a gente pode liberar recursos, né? Depois de amanhã, por causa da lei eleitoral, a gente não pode mais liberar. Mas, se você iniciou as obras, ou se você já assinou, então, portanto, você vai poder receber. Se você vai poder receber, eu sei que tem mais dinheiro lá. Então, eu vou trabalhar para que venha mais recursos para cá, para que você possa recapear toda a cidade, não só uma parte da cidade, porque eu sei que 600 mil não vai conseguir, né, Ivan, recapear tudo. Então, vou ajudar aí para que continue. Eu também tenho um compromisso com a cidade de trazer um milhão e meio de reais para fazer aquele parque que nós estamos devendo aqui para a cidade, mas é um projeto que você me levou e eu estou trabalhando para que a gente possa liberar. Tivemos um problema, porque o ministro Max Beltrão se licenciou para ser candidato a senador lá em Aragoas, deixou o chefe de gabinete dele e o cara já traiu em seguida. Política é uma desgraça. Já temos feito uma égua que trai o cara logo em seguida. Então, o cara nos traiu lá e acabou não saindo esse recurso. Mas esse cara está indo embora daqui uns dias, né, que nós vamos com certeza trocar o presidente da República, troca todos os ministérios e aí com certeza a gente traz para cá mais recursos. Queria, por último, pessoal, dizer o seguinte, eu sou sindicalista, mas estou na política há 11 anos. e dizer a vocês o seguinte, eu considero as eleições mais importantes do que a Copa do Mundo. Porque a Copa do Mundo, nós vamos amanhã torcer para o Brasil, o Brasil com certeza ganha amanhã, ganha na terça e vamos ser campeão. Vamos ficar muito felizes, mas na prática não mudou nada na nossa vida. O que muda a vida das pessoas é a política. A política foi inventada para fazer o bem. Então nós não temos que ter vergonha de dizer para vocês, nós temos um momento mais importante da história do Brasil daqui a três meses e dois dias. As eleições do Brasil, nós vamos eleger todos os deputados estaduais, os 94 deputados estaduais de São Paulo vão ser votados aqui por nós, os 70 deputados federais de São Paulo, os dois senadores, dos três senadores que tem em São Paulo, nós vamos trocar dois, vamos eleger o governador e vamos eleger o presidente da República. Então, portanto, é o momento mais importante da história do Brasil. Embora a política hoje está embaixo e as pessoas não acreditam muito mais na política, mas é pela política que a gente faz o bem. Então, eu acredito que a política pode mudar a vida das pessoas. E aqui a creche é um exemplo disso. Ter uma creche no bairro com certeza ajuda muito a vida das pessoas. Asfaltar uma rua, eu que já morei em rua de terra, sei da dificuldade que é morar em um bairro que não tem asfalto. Eu que já trabalhei no campo, sei da dificuldade das pessoas. As pessoas sabem disso, que é a dificuldade. Então, por isso, a nossa saída é pela política, não é pela ditadura, não é por outros caminhos. Então, eu sei que muita gente está com o saco cheio da política, mas peço para vocês votem, escolham um candidato. O momento que a gente vai votar em seis pessoas, e essas seis pessoas, se bem eleita, com certeza vai ajudar muito a mudar a vida das pessoas. Por isso, vamos juntos, vamos mudar o nosso país. Obrigado a todos vocês. Parabéns, Ari. Parabéns, Iván. Obrigado, Paulinho, por toda a ajuda. Quero chamar rapidamente...